Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada o vídeo de hoje é sobre concepts Eu sempre gosto de avisar aqui no início do vídeo que concept não é nada oficial do jogo São apenas conceitos e ideias criadas pelo pessoal da comunidade Seja de uma nova skin, um novo item, qualquer coisa que o pessoal acha que seria legal ser adicionado no futuro do Fortnite Battle Royale E vale deixar bem claro que muitas coisas que já foram adicionadas no jogo foram inspiradas nas ideias da galera Mas nesse vídeo separei algumas ideias bem interessantes Para começar eu vou mostrar algumas ideias de novas skins Essa concept foi criada pelo Zaro Pajaro Chocomilk E olha só que bacana a skin que ele criou É de uma trabalhadora do restaurante do Tomate, da pizzaria do Tomate melhor dizendo Tipo assim, já temos há muito tempo no jogo a skin do Grill Sergeant Eu não lembro o nome dessa skin em português agora Mas enfim, que é o trabalhador da hamburgueria lá do hamburgão Que é a concorrência do Tomate Então por que não temos no jogo ainda uma skin que trabalha aí no restaurante do Tomate E essa skin ficou muito, muito legal O nome da skin ele colocou como Mozzarella Master Que faz um trocadinho na referência à pizza Achei bem bacana o nome E também o detalhe da skin no chapeuzinho, tem um desenho da pizza Achei bem legal E também na roupa da personagem, das cores verde, vermelho e branco Eu acho que combina bastante com esse tema de pizza Ele só não colocou a raridade da skin Mas como a skin do Grill Sergeant é uma skin incomum, custa 800 V-Bucks Eu acho que se essa skin fosse lançada no jogo, ela poderia custar o mesmo preço E também que não é uma skin super diferentona com vários detalhes É uma skin bem simples, pra ser bem sincero, mas é bem, bem bonita Só que ele fez também a mochila dessa skin Que é a cabeça do Tomate Porém ele colocou na descrição que essa mochila Será vendida separadamente na loja, custando 200 V-Bucks E um detalhe bem interessante É que essa concept foi criada há 13 dias atrás E há duas semanas atrás Não tinha retornado no mapa, lá em Via do Varejo Aquela antiga cabeça do Tomate Que estava no mapa lá na temporada 4 Na antiga cidade dos Tomates Aquela cabeça tinha sido sugada pelo portal naquela época E ela foi retornar no mapa somente semana passada E já que agora a pizzaria do Tomate está super bem estruturada Em Via do Varejo, com dois andares Pelo jeito está bem sucedida Eu acho que eles merecem contratar uma funcionária E essa skin será bem legal ser lançada no jogo Por conta dessa mini história Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês A respeito dessa concept E bom, mas outro concept que eu achei bem legal compartilhar aqui no vídeo Foi criado pelo usuário Lee Kod Na verdade são duas skins A skin do Mario e a skin do Luigi E na moralzinha, que concept sensacional Quando eu olhei para essas duas skins Eu pensei, caramba São novas skins lançadas no Fortnite Porque elas estão muito bem feitas O detalhe na iluminação Nas roupas do personagem Parece mesmo que elas foram criadas pela própria Epic Games Só que tem uma coisa Se elas forem lançadas no jogo O nome delas teria que mudar Já que Mario e Luigi, né Vai cair nessa parada de copyright e tudo mais Um usuário até comentou o seguinte Que o nome delas poderia ser Marco e Luiz Por conta do copyright E o usuário até fez a picareta do Mario Que é um desentupidor, né Ficou bem interessante Então parabéns ao Lee Kod Porque essa concept, mano Ficou simplesmente foda, tá ligado? Mas muita gente comentou Que poderia ser apenas uma skin vendida no jogo E que você pode trocar o estilo Você pode usar o Mario e também o Luigi, tá ligado? Então você compra apenas uma skin na loja E essa é uma parada interessante mesmo Já que as skins são praticamente idênticas Só muda a cor de vermelho pra verde Então imaginem só uma skin no jogo do Mario Que você compra E você pode colocar o estilo do Luigi também Eu acho que será bem, bem bacana E essas skins ele não colocou a raridade delas Mas como elas não são também tão diferentonas assim Eu acho que elas podem ser skins raras, né Custando 1.200 bucks Eu acho que está um bom preço E eu quero saber a opinião de vocês A respeito dessa concept Se você é fã do Mario, né Comenta aí se você gostou dessas skins ou não E a última concept de skin Que eu separei aqui no vídeo de hoje Foi criada pelo usuário Soapalio Eu acho que assim que se fala Ele criou a versão feminina da skin do Drift Do Atemporal Que foi lançado lá na temporada 5, né Na categoria 1 do passe de batalha E o pessoal gostou demais dessa concept Demais mesmo Pelo visto, a galera gosta bastante ainda Da skin do Drift, tá ligado? Uma skin que marcou bastante a temporada 5 Pra ser bem sincero Eu encontro até mais a galera usando a skin do Atemporal Do que o Ragnarok Que era da categoria 100 lá do passe de batalha Daquela época Só que tem uma coisa Essa concept ficou muito bacana mesmo, tá ligado? A roupa da mulherzinha A calça dela ficou muito show O tênis Ele colocou aí embaixo Que seria o mesmo do Atemporal E as luvas dela também O cabelo achei muito top A máscara, né Ficou bem legal também Igualzinha ao Atemporal E ele fez a versão dela, né Com o roupão E sem o roupão Mas as duas ficaram sensacionais Só que tem uma coisa, manos A skin do Atemporal Era uma skin exclusiva da temporada 5, né Do passe de batalha E naquela época Eles não lançaram A versão feminina dele Então eu acho bem difícil Eles lançarem agora, né Na temporada 8 Já que não faz muito sentido A gente pode analisar outras skins De antigos passos de batalha Por exemplo A skin do Omega Foi lançada no passe Da temporada 4 E a versão feminina dele Também lançou Na temporada 4 Na loja O Cavaleiro Negro Foi lançado, né Na temporada 2 No passe de batalha E a Cavaleira Rubra Na loja Na temporada 2 Então não faz sentido Realmente Eles lançarem agora, né A versão feminina Da skin do Atemporal Já que ele foi lançado Lá na temporada 5 Mas mesmo assim Essa concept Eu achei muito, muito da hora E eu quero saber As opiniões de vocês A respeito dela E bom, agora saindo aqui Das ideias de novas skins Eu quero falar Dessa concept aqui Foi criada pelo usuário Swampai A ideia dele É de um novo modo jogo Chamado Swapper Que traduzindo Significa troca, troca, troca Algo do tipo Já dá até pra imaginar Como que vai funcionar Esse modo só pelo nome E ele colocou o seguinte Nos detalhes desse modo Nesse modo jogo Quando você elimina o oponente Seus itens serão trocados Pelos itens do oponente Que você eliminou Só que o loot Não vai ser dropado no chão Quando você eliminar o oponente Mas ele será transferido Automaticamente Para a sua mochila Isso só não vai acontecer Se seu oponente Tiver somente um item Na mochila Tá ligado E ele colocou ali Alguns desenhos Exemplificando Esse modo de jogo E praticamente autoexplicativo Antes de você eliminar o oponente Você tem lá na sua mochila Uma Scar Uma Pump Uma 12 pesada Uma Thompson E escudinho Ele até colocou Algumas armas Que nem estão no jogo mais Mas é só como exemplo Tá Aí você eliminou o oponente Que tem na mochila Uma M4 Uma Pump E uma Tática Depois que você eliminar o oponente Você fica com os itens dele Tá ligado E isso só não vai acontecer Se ele tiver somente Uma arma no inventar Ou seja Se ele tivesse somente Uma M4 E você eliminasse ele Você manteria Seus itens Antes dessa kill E eu achei essa ideia Muito interessante mesmo Com certeza Se esse modo fosse lançado No jogo Será bem engraçado De jogar A galera que reclama Que só pega loot ruim Ia ser eliminado O oponente ia ficar Com o loot ruim Tá ligado É um negócio bem engraçado E ele só não colocou Se esse modo Seria no modo dupla Solo Ou esquadrão Mas como você elimina O oponente E pega os itens dele Com certeza Teria que ter a função De você renascer Tá ligado Então acho que esse modo Seria legal Se tivesse um limite de kills Assim como o modo Equipe Tumulto Então seria um modo Sei lá 50 e 50 Ou até mesmo 20 versus 20 Eu acho que seria bem bacana E eu quero saber O que vocês acham Dessa ideia E por fim Gurizada O último concept Que eu separei Aqui no vídeo de hoje Na verdade Não é bem uma concept Com desenho e tal É mais uma sugestão Feita pelo usuário Phase e Elo Ele é um pro player Na verdade né E ele comentou o seguinte Lá no seu twitter Imaginem Um item lendário No jogo Tipo um robô Que coleta material Automaticamente Na área ao seu redor Por mais ou menos 30 a 60 segundos Assim você consegue O material Facilmente Rapidamente Sem precisar né Ficar tipo Gastando muito tempo Seria muito legal De ver Com certeza Se esse item Fosse lançado No jogo Ia ser uma parada Muito diferente E muito interessante Todo início De partida O pessoal farma material Certo Aí beleza Você está lá no começo Da partida Farmando material Você encontra um inimigo Você treta com ele Elimina ele E logo depois Você está sem o material De novo Então você tem que fazer o que? Farmar de novo Gastar mais tempo Assim você perde a chance De conseguir mais kills Realmente É um tempo desperdiçado Bem chatinho Então se você encontrasse Esse item Nesse robô lendário Ele conseguiria farmar Material automaticamente Para você Então você pode Em direção a Cephzone Em direção a outra treta Que você vai estar recebendo material É claro Esse robô não vai dar Material infinito para você Ele fica somente Durante 30 a 60 segundos Farmando Então não tem aqui Na quantidade que ele vai dar Para você Ele não especificou Se ele vai dar Sei lá 500 de material no total Mas o que importa É que ele vai farmar automaticamente E isso é uma parada Muito boa Há muito tempo atrás Eu fiz um vídeo de concepts E eu falei de uma concept De um item Que você conseguia farmar Material mais rápido Tá ligado? Uma picareta diferente Que você encontra no jogo E você farma mais rápido Aí madeira Pedra Ou metal E essa parada De falar mais rápido A galera está pedindo bastante Principalmente depois Que eles mudaram O estilo de gameplay Voltaram com o modo antigo Sem o farm de 40% E o pessoal se acostumou Bastante com o farm De 40% mais rápido Tá ligado? E se esse item Fosse lançado no jogo Eu acho que a maior parte Da galera ia gostar Não só pelos comentários Dessa sugestão Mas também porque Na atualização do patch 8.2 Que gerou bastante polêmica Na mudança No estilo de gameplay Muita gente não gostou Da decisão Da Epic Games Esse item poderia ser Uma solução Digamos que Para essa parada De farmar mais rápido Durante as partidas Mas é claro Eu quero saber também O que vocês acham A respeito dessa ideia De novo item Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários Qual a ideia Que eu falei aqui no vídeo Que você mais gostou Que você acha Que seria bem legal Ser adicionado No futuro do jogo E também comente Alguma ideia Que eu falei aqui Que você acha Que não presta Para o Fortnite Battle Royale E é claro Se você também tem Alguma ideia De uma nova skin De um novo item Qualquer coisa Que você acha Que seria legal Ser adicionado No futuro do jogo Fique à vontade Para deixar aí Nos comentários E lembrando Que na descrição Do vídeo Eu vou deixar Os créditos De todos os criadores Dessas concepções Que eu citei no vídeo Beleza E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande para os seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas ideias Da comunidade E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles A respeito delas Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui